Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a fazer esse lindo tapete rápido, fácil, econômico, com esses square aqui no meio que deu todo um diferencial na peça, tá? Esse tapete aqui ficou medindo 75x48, 75 de comprimento por 48 de largura, tá? Ficou um tamanho bom, foi muito rápido de ser feito, tá? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Eu fiz aqui, ó, as minhas dez carreiras, tá? Na cor cru. Nessa carreira eu vou continuar com a cor cru, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer aqui bem nesse cantinho aqui. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Finalizei a carreira, fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, subi três correntinhas. Nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Por toda a volta, nós vamos trabalhar desse modo, ponto alto sobre ponto alto. E onde tem as correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ponto alto e ponto alto. Cheguei aqui no intervalinho das correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Agora, novamente, ó, ponto alto. Esses pontos altos estão sendo feitos na parte arredondada, tá? Ponto alto. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho, ó, dessa parte aqui dos pontos altos. Aí, vamos chegar agora na nossa parte reta, tá? Tá pra vocês. Então, nós vamos trabalhar assim, ó. Onde tem esses espacinhos, vão ser dois pontos altos. E sobre os três pontos altos, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Primeiro espaço, ponto alto. Dois pontos altos. Sobre os pontos altos, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. No espaço das correntinhas. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta do nosso tapete, tá bom? Eu fiz toda a minha volta do meu tapete com pontos altos. Agora, eu vou pegar a cor verde. Eu resolvi fazer assim, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui com a cor verde e a outra com a cor vermelha. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer todo na cor cru, tá bom? Vou pegar aqui, ó, vou amarrar meu fio. Puxei aqui, ó. Vou dar dois nozinhos. Coloca a agulha aqui embaixo, dou a laçadinha. Vou fazer uma, duas, três correntes. Já coloco esse fio aqui, ó, bem encostadinho assim, pra poder já vir fazer um acabamento nele. Agora, eu vou fazer três pontos altos aqui. Contando com as correntinhas, nós vamos ficar com quatro. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou dar a laçada, vou pular um, dois, três. No quarto espacinho, eu vou fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um, pulo dois, pulo três. No quarto espacinho, faço meus quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Vou dar a laçada, pulo um, pulo dois, pulo três. No quarto espacinho, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta do nosso tapete, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e corto o fio, tá bom? Porque agora eu vou usar a cor vermelha. Pegar o meu fio vermelho, ó. Nós vamos trabalhar agora nas correntinhas. Então, eu vou amarrar o fio aqui, tá bom? Aqui, ó. Vou dar os dois nozinhos. Coloco o fio pra cá, venho com a minha agulha aqui por baixo e vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou fazer agora, ó, mais dois pontos altos aqui. Totalizando três, porque as correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pegar agora, ó, essas duas argolinhas aqui, ó. Vou colocar a minha agulha. Vou dar a laçadinha, ó. Fiquei com duas argolinhas. Laçada, puxo tudo. Fiz um picô. Agora eu venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. E venho aqui, ó, para o próximo espaço aqui das correntinhas e vou fazer novamente, ó. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma, duas. Três correntes. Pego aqui as duas argolinhas, ó. Enfio a agulha. Dou a laçadinha. Fico com duas argolinhas. Laçada, puxo tudo. Novamente, no mesmo espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. Venho para o próximo espaço e vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto. Uma, duas, três correntes. Coloco a agulha aqui, ó, nas duas argolinhas. Laçadinha. Laçada, puxo tudo. E mais três pontos altos. Então, vocês vão trabalhar desse modo aqui, ó, por toda a carreira de vocês, tá bom? Vou fazer minha carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Fiz as duas correntinhas. Vou contar uma, duas. Na terceira corrente, coloco a agulha, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Tá bom? Agora, eu vou cortar meu fio e vou arrematar meu trabalho. Bom, finalizei mais essa peça. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo feito com muito carinho pra vocês. Deixe seus comentários e sugestões, tá? Compartilhe meus vídeos. Pra vocês que não são inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal. Pra vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Deixe um like aí para o crescimento do canal e ative o sininho, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?